E aí gente, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Corvo, trazendo mais um vídeo. E manos, olha isso cara, me fala se esse não é o controle mais bonito que você já viu na sua vida. Então, pra quem não sabe, vou explicar, na verdade ninguém sabe né, eu tô com uma parceria nova aí no canal, é com a Visual, eles são uma empresa nova aí no mercado, mas cara, o atendimento deles é excelente, conheço várias pessoas que compraram lá já, não tiveram problema nenhum. Quem tiver afim de comprar controle desse estilo, usa o meu código lá, vai tá escrito aqui na tela, ó, bem aqui ó, ó. Usa o meu código, você vai tá me ajudando muito, muito, tipo muito mesmo. E tipo assim, como vocês sabem, eu uso o Nacon né, o controle que eu uso não é esse. O controle que eu uso normalmente é esse aqui, ele é o Nacon, certo? E o que acontece, esse controle aqui ele é mais caro. Então assim, se você não tiver tanta grana pra poder comprar um desse, pelo que eu vi, ele tá uns 550, 600 reais. Se você não tiver tanta grana, eu recomendo você investir num desse aqui, entendeu? Então assim, eu não vou abandonar o Nacon, eu não vou deixar de usar o Nacon, realmente porque eu tô muito acostumado com ele. Mas cara, pelo que eu vi desse controle aqui, ele parece ser bem sólido a qualidade do controle, entendeu? Então eu vou mostrar aqui pra vocês, ele tem todas as cores diferentes né, mais tarde eu vou falar um pouquinho sobre o Coringa aqui, porque que eu escolhi. Mas então, ele tem essa pintura bonitona aqui, os botões aqui eles são meio cromados, tá vendo? Os de trás também ó, aí ele tem aqui o Trigger Stop, que é esse negocinho aqui ó, que o gatilho ele não vai até o final. Isso aqui te dá um pouco mais de tempo de resposta, quando você for atirar, isso aqui é muito bom. Eu inclusive não consigo jogar sem isso daqui, no caso como o meu controle normal não tem, eu tive que fazer uma gambiarra nele aqui ó, tá vendo? Mas mesmo no meu controle Nacon, eu tenho que jogar usando isso aqui, eu não consigo jogar sem. Aqui atrás ele tem essa textura aqui, que é o Grip que eles falam, isso aqui é pra mão não escorregar, é muito bom. E tem os Pedals né, no caso são esses dois aqui. Aí, o da esquerda é o X, o da direita é o bola. E por que que funciona isso daqui, pra que que funciona? Isso daqui é pra você não precisar tirar o dedo do analógico, quando você for jogar, você consegue pular, você consegue deitar, sem tirar o dedo do analógico, então você não perde a mira, entendeu? Você não tem que fazer isso aqui ó, não precisa fazer isso. Então cara, querendo ou não, você tem uma vantagem usando um controle desse aqui. Eu particularmente não consigo mais jogar com o controle normal, não consigo de jeito nenhum. E assim, tem uns dias já que eu tô com esse controle, eu joguei bastante com ele, assim, bastante entre aspas né, eu testei ele um tempão. Cara, compensa viu? É muito bom, acho que vale a pena se você quiser investir pra você melhorar a sua gameplay, saca? Com certeza vale a pena. E só contar uma historinha pra vocês aqui, que esse vídeo ele vai ser dividido em duas partes cara, eu vou fazer uma handcam, acredite se quiser. Primeira handcam do canal, o que que é handcam? Eu vou jogar assim ó, vou jogar filmando minha mão, e aí vocês vão ver eu jogando, entendeu? Então antes de fazer essa parte da handcam, eu só queria contar pra vocês, cara, eu sou muito fã do Coringa, tipo assim, já fui muito fã na minha vida, de ler quadrinho e tudo mais. E assim, um fato curioso aí. As minhas primeiras gamertags, quando eu comecei a jogar, eu tinha gamertag de Coringa, saca? Era The Joker, a minha gamertag. Na época, não era tão modinha assim, tá? Não me julguem. Porque hoje em dia, se você for olhar, tem uns 40 milhões de Coringa, de Joker, né? Mas na época não era. E aí, inclusive, eu comecei jogando MW2 com essa gamertag, porque eu gostava muito de ficar zoando, saca? Então eu jogava de Magnum, aquele revolverzão, e de faquinha. E eu ficava assim, saca? Zoando os caras. Dando faquinha na bunda deles, atirando assim. Era muito louco. Aí, só queria contar isso pra vocês mesmo. E foi um dos motivos de eu escolher essa pintura aqui. Cara, que pintura maravilhosa, velho. Meu Deus do céu. Gente, então é isso aí. Essa é a novidade. Eu vou mudar as paradas de lugar aqui, que eu vou sentar na cadeira, filmar a mão e tudo mais. E é isso aí, mano. Só vamos. Bora! Eu vou só fazer um negócio aqui, ó. Porque, cara, o meu... Meu analógico normal... Olha só. Olha o tamanho dessa bagaça, velho. Tá vendo? Eu peguei o analógico daqueles de Xbox Elite. Taquei no Naco. Então, sim, ele é alto. Entendeu? O que eu tô acostumado a jogar é alto. Então, nesse aqui, eu vou tentar jogar com esse negócio aqui, ó. Que é tipo aqueles control freakzinhos bem vagabundo mesmo, de 15 reais. Então, eu vou tentar jogar com essa bagaça aqui e a gente vê de qual que é, beleza? Então, aí vocês já vão vendo mais ou menos como é que eu jogo. Aí vocês vão ter que me dar um desconto, porque, assim, eu não jogo com esse controle aqui normalmente, né? Então, vocês sabem como é que é. Se você pegar um controle, assim, que você não joga normalmente e já sair destruindo, é meio complicado. Inclusive, eu entrei numa parte de andamento, velho. O atahel tá na metade. Vamos ver. Se eu fizer alguma coisa aqui, eu boto. Senão, a gente já vai pra próxima, beleza? É um. É dois. Não é nada. Errei. É um. Roubaram? Não. Ô, louco. Ô, louco. Não! Não! Mata, mata, hein, equipe. Que viagem é essa? Sai daqui! Ô, louco. Aí o bicho é spider mesmo. Eu não sei quem que é pior. Claramente, eu sou o pior. Fugir. Matei. Vamos dar aquela carregada marota aqui. Um. Dois. Doom. No scope. Imagina. What the hell, mano? Que que é isso? Ô, louco! Venha. Não dá nem tempo de curar, não. Nossa, eu tô tendo que concentrar pra caramba aqui, pra ver se eu não morro, véi. Não tá dando certo. Consegui matar ninguém ainda. Aê! Salvamos! Ninguém aqui. Destruíram o meu bagulho. Ops. Aê! Aê! Não, não, não. Teamate, salva nós. Nossa, teammate. Você é um belo de um cocôzinho, hein, cara? Meu Deus. Ajudou em nada ali. Ficou olhando e eu morrei. Mas beleza. Ô, louco! Ô, louco! Aê! Tomou balita. Oxi! Hitmark, mano! Hitmark na teta, véi! Não faz isso comigo, não. Quê? Quê? Que viagem é essa, véi? Nó. Tadinho do cara, véi. Nossa, olha... Olha só, os caras de costas pra mim. E eu não consigo matar. Tenho problemas mentais. Hitmark. Vamos soltar o bacon aqui. Levei um cara ali. Ixi, tem mais cara de lá, ó. Ixi. Subi mais alguém aí. Ops. Nossa, na hora, véi. Tirei na hora. Vamos soltar o vante aqui. Mentira, filho. Já vou tirar o especialista, cara. Quero nem saber. Quero nem saber, viado. Quero nem saber. Rapaz! Você sabe com quem você tá brincando? Você não sabe? Com quem você tá se metendo? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Dá cara aqui. Nossa. Eu não peguei um helicóptero? Como assim, cara? Ou será que eu peguei? Cara, eu não faço a menor ideia. Peguei, pô. Peguei o helicóptero, ó. Então tá bom. Então tá totozinho. Aqui, gente. Seis é burra, é. Nossa, seis é burra, é. Meu Deus. Matei o português agora, mas não tem nada não. Não tem nada não, porque a destruição está acontecendo, rapaz. Eu já vou pegar esse negócio aqui, porque eu quero outro helicóptero. Só um não tá bom, não. Quero mais um. Então vamos. Pegar o spawn dos caras aqui. Opa. Opa. Tô sentindo a presença aqui dos malucos, hein. Ô, louco. Ô, louco. Boa, helicóptero. É nóis. Tamo junto. O cara nas minhas costas. Sorte que ele era bem ruim. Vamos recuar um pouco aqui, porque tem uns malucos doidão ali, cara. Ô, louco. Ô, louco. Não, 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 não. Ajuda nós, teammate. teammate. Ajuda nós, teammate. Vai, teammate. Nossa senhora. Ajuda nós, teammate. Caralho, o que aconteceu, véi? Que porra foi essa, véi? Peguei a arma do cara. Meu Deus. Eu preciso muito sair daqui. Nossa senhora. Não. 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 Eu ia pegar outro helicóptero, véi. Pode vir. Pode vir. Ops. Ô, louco. Ô, louco. Esse cara da pistolinha aí é chatinho, hein, véi. Nossa, eu não acredito que eu perdi o segundo helicóptero, cara. Não creio. Não creio nisso, cara. Ô, louco. Nossa. É, eu ainda dou umas nubadas, né, véi. Mas a partida foi da hora, cara. Foi muito top, véi. Só dava pra ter pego, véi. Essa partida aqui tava incrível. Ops. Ô, louco. Ô, louco. Nossa, esse cara era muito ruim, véi. Meu Deus. Esse era o famoso kotoko. Basei. Basei de novo. Provavelmente eu vou falecer aqui. Basei de novo. Ô, galera. Vocês podiam, tipo assim, mirar aqui onde tem cara, né? Onde tem inimigo, sabe? É nóis. Tem mais cara aqui, véi. Putz, eu usei o bagulho sem vida, véi. Eu sou um gênio. Não tem nada, não. Vamos lá. Segue o baile. Cadê? Cadê os caras? Não! Não! Nossa, velho! Pô, na moral. Dava pra ter pego muita kill nessa partida. Mas, assim, exagerado mesmo. Se eu não tivesse embananado com os controles aqui. Mas é isso aí. Vocês viram aí como é que é que eu jogo nessa bagaça. Tô usando um outro controle que não é o meu. Certo? Então, assim, né? Obviamente eu não ia jogar tão bem quanto. Mas é isso aí, gente. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like. Ajuda bastante o canal. Por favor, cara. Primeiro handcam. Daqui uns tempos eu vou fazer um handcam com o meu próprio controle. Aí vocês vão ver como é que é os esquemas. E, no mais, é isso aí, manos. Valeu. Falou. E fui. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.